Fala pessoal do canal, é o Marcelo Pintura do canal Diga de Pintura, olha só Vou mostrar pra vocês aqui um produto que eu tenho aqui O que eu vou fazer? Esse produto aqui eu vou aplicar nessa parte aqui Lembrando que todo mofo Aqui o teto do banheiro, o cliente teve problema aí na parte de cima Questão de vazamento, essas coisas E causou esse problema aí Então, vou dar uma dica pra vocês aí Eu já tenho dica no canal aí, em relação a remover mofo De superfícies aí, de parede aí Porém, com cloro, água sanitária Agora, o produto que eu vou utilizar é esse aqui Mata mofo Deixa eu dar o foco E o bacana desse produto aqui, que ele é sem cloro, ele informa aqui na formulação que ele é sem cloro Sem cheiro, sem enxágue, ou seja, basta você utilizar um borrifador aí Todo mundo tem isso aqui em casa E aí você faz o que? É simples de misturar Somente uma por uma, né? Uma parte por uma parte aí Ou seja, e vou aplicar nessa parte aqui Porém, no vídeo, né? Eu tenho que subir na escada Vou mostrar pra vocês aqui, ó Essas partes aqui E o que eu faço? Eu faço Eu vou somente aqui, ó Enxaguando aqui essas partes Sem enxágue O que seria sem enxágue? Eu não preciso ficar esfregando essas partes aqui, ó Aplico o produto E deixo reagir Naturalmente aí Deixa eu reagir o produto naturalmente aí Olha só, pessoal Aqui, ó Nessas partes aqui tem mofo Nessas partes aqui também, ó E aí eu vou aplicando aqui, ó Geral aqui na parte do mofo E espero fazer a reação aí do produto aí Espero secar 100%, ok? Espero secar 100% aí Apliquei algumas partes aqui no rodapé também Pronto, aqui, ó Olha só, aqui, ó Nessa parte aqui Apliquei aqui também, ó Essa parte E vou aplicando Você vai borrifando aí Nessas partes aqui, ó E aí, simples assim Ou seja, eu espero secar o produto aí Assim que o produto secar Matou todos os germes aí Pode aplicar ele Em paredes aí Como ele também informa aqui Que você consegue aplicar Em rejuntes, tetos e telhas E além desses detalhes Ele também Você pode aplicar também Em partes Em partes aí De superfícies aí De metal Ou seja, se você aplicar em pontos aí Isolado Geralmente aqui assim, ó Se eu aplicar em alguns pontos aqui Que tenha, né Possa vir aí a ter pontos de mofo Ele não agride a parte da ferragem aí Bacana Por quê? Porque Queira que não A gente trabalha com Utilizando cloro E o cloro agride bastante aí Tem que utilizar Máscara de proteção, né Luva Óculos E aí Você precisa estar Utilizando Todo aquele aparato lá Ao invés de você fazer Todo esse processo Você utiliza esse produto Chama Matamofo aí E consegue aí Trabalhar No seu ambiente de serviço Beleza? Espero que tenha ajudado Nossos amigos de profissão Se você gostou desse vídeo Aproveita já Se inscreva no canal Deixa seu like Sua inscrição Não esqueça de ativar O sino de notificações Para que possa receber novos vídeos Um abraço para vocês E até o próximo vídeo